Você não pode perder, a Santa Emília Renault está esperando por você para escolher o seu Captur, a pronta entrega, na cor que você quiser, e com essa condição ficou fácil, hein, Washington? É isso mesmo, Alex, o design que conquistou a Europa aqui na Santa Emília, com várias versões, combinações de cores, numa condição exclusiva. Conta pra gente aí, Washington. Olha, na troca pelo Captur, nós vamos pagar R$ 4.000,00 de bônus a mais no seu seminú. Deixa eu entender, eu trago o meu usado, você paga R$ 4.000,00 de bônus? R$ 4.000,00 a mais de bônus na avaliação do seu carro para a troca pelo Captur, zero quilômetro. E você já sai com esse carro maravilhoso, a Captur, aqui na Santa Emília Renault, e tem tudo o que você precisa. O endereço aqui é anelviário, contorno sul, confio e uso, o telefone? 2101 0707. Renault Captur, agora tá fácil, hein? Vem comprar.